O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, nós somos muito metidos como vocês já sabem E metidos como nós somos Eu resolvi dar uma parada No vídeo básico, basic do nosso amigo Sensei Eu dei em Fai, Sei Val Isso aqui eu já fiz no vídeo anterior Pra gente tentar voltar agora Vejam, por que eu estou fazendo isso? Quero que vocês entendam Primeiro que a Watt não é uma... Apesar da gente necessitar de tutoriais básicos Pra todos os softwares que a gente incorporou em nosso sistema A Watt não é um lugar muito básico Então, tudo bem, você até pode procurar o básico Mas o básico, pra nós, ele só serve pra gente chegar onde a gente quer Que é o avançado, ok? O avançado é o Jogard O básico é o nosso amigo Sensei Então, aqui, deixa eu mostrar pra vocês o seguinte Vamos sair desse... Eu vou dar um Open Project, ok? E eu vou tentar, vejam, eu estou... Agora, estou de volta nos meus processos aqui Eu já fiz algumas limpezas Vejam que eu estou só com o teste Human e o MetaHuman Que nós vamos voltar aqui Essa Vivian ainda vai falar A gente está preparando ela para isso, ok? Então, eu vou dar um Open aqui E nós vamos voltar à condição... O que vocês estão vendo aqui é o nosso OBS, ok? Não é fácil, para vocês terem uma ideia Não é fácil abrir o material que eu estou abrindo Mas a ideia é voltarmos para a Iceland Ou seja, voltarmos para o projeto do Jogard, ok? Vamos ver se sobra alguma coisa lá Vocês devem lembrar que é o seguinte Eu acho que eu vou ter que parar, né? Bem, depois de quase 3 minutos de loading Insuportáveis loads Aqui está de volta o nosso projeto O projeto que a gente começou do nosso amigo Jogard, ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ir um pouco mais além das explicações do nosso amigo Sensei, ok? Vejam só Eu estou com uma série de coisas aqui Eu fiz uma série de ajustes, ok? Sky sphere, vejam Isso aqui está bem mais parecido Embora eu não esteja sabendo Onde estão Atmospheric fog Enfim, agora eu estou começando a aprender Ok? O que eu precisaria para estudar este processo aqui Vejam Eu nem vou tentar Eu poderia vir aqui E dar um Active Landscapes Ok? Poderia Deixa eu ver aqui Se eu tenho um default view Eu poderia vir uma câmera Mas eu não vou abrir a câmera agora Neste exato momento Apenas mostrar para vocês Que eu tenho aqui Agora Agora eu estou começando a compreender Quais são esses ajustes aqui, ok? Vejam No nosso caso A gente tem Overall resolution 64 63 quads aqui Vamos fazer Vamos fazer bem menor, ok? 8, 8, 249 Vamos dar um Create Ok? Ele cria uma Landscape Ok? E Vejam só Ele cria e já deixa Ela em condições Eu estou com a operação lá Gigante, né? Vejam Aí vocês vão falar Cara, o que você está fazendo? Eu estou apenas Apenas E tão somente Vamos pegar aqui agora Agora eu estou começando a me entender, né? Eu fiz as montanhas Estou satisfeito com elas Vou voltar para a condição aqui Vou vir aqui no Floor Vou dar um F Lembrem-se disso O F Aqui está O meu Floor Onde é que está tudo isso? O meu Landscape O meu Landscape está aqui Eu não sei se eu consigo pegar Landscape Active E abaixá-lo? Não Acho que ele não abaixa Então vamos pegar o nosso Floor E nossa Olímpia Nossos Islands Rock, etc, etc E vamos levantar eles, né? Para a gente vê-los aqui Poste Aqui Ok? Vou clicar nela aqui Ah, eu acho que eu estou Acho que eu coloquei muito adiante Esse objeto Deveria ter ido lá para trás Para fazer as montanhas Não importa Bom, está tudo errado, né? Como vocês podem ver Está tudo errado Mas não importa Vou dar um F agora Na Sigour Ou seja Eu estou começando a aprender Como é que faz navegação aqui, cara Porque eu estou precisando E não estão me entendendo Ok? Então aqui Deixa eu ver Ok? Nós estamos em uma condição Um pouco menos ruim Está bom assim Do jeito que está, está bom O que eu queria fazer É agora entender Agora eu sei o que são Cada um desses elementos aqui, né? Então se eu venho aqui Sky Sphere Eu já sei sobre o que se trata Essa Sky Sphere Já sei sobre o que se trata Essa Sphere Essa Sphere Ela é um condicionante Que está me colocando Eu preciso mexer no material dela Porque ela está Reflection, capture, skylight Veja Porque ela está Atrapalhando, vamos dizer assim Fechando Lembrem-se Lembrem-se da história da caixinha Que eu mostrei para vocês aqui Se eu tenho uma Sphere Essa Sphere Ela funciona como uma caixa Tudo que está dentro dela Está precisando de um post-process volume Agora nós estamos começando a se entender No processo, ok? Eu queria entender isso E uma das coisas que eu queria entender É por que que esse Por que que esse Atmosphere Atmosphere Fog Eu acho que eu posso tirar tudo isso Deixa eu ver Exponential Vou começar a tirar Essas coisas aqui Esse Sky Light Esse Sky Sphere Novamente Reflection Capture Eu acho que isso aqui eu vou deixar Ok? E agora eu tenho Essa luz Ah, esse é um Light Source Acho que esse é o problema Vou tirar o Light Source Vamos colocar aqui de novo Light Directional Light Ok, aqui Aqui está minha luz direcional Ok? E o que eu faço com ela? Posso girá-la aqui Deixa eu ver Se é isto Ok Eu estou agora com o Sol Bem Bem a prumo Mais ou menos Essa é a ideia inicial Se eu vier aqui com o Sphere Está tudo apagado Por que? A Sphere está fazendo o papel De apagar A iluminação E eu não tenho a pintura lá atrás Não estou interessado nisso Ok? O que mais eu preciso fazer aqui? Então No Light Aqui ainda Vou dar um Sky Light Sky Light Puff Então temos uma luz do céu Não sei aonde Ok? Temos Acho que temos, né? E eu vou fazer depois Eu vou fazer o seguinte Light Ainda é no Sky Light? Não Deixa eu ver Agora no Visual Effects Eu tenho um Exponential High Fog Agora eu estou começando a entender o que eu estou fazendo Ok? Então eu estou numa situação já um tanto diferente daquela que eu tinha Bom Eu vou mexer no Post Process Volume Aquelas coisas todas Agora Para fazer isto Eu preciso ir lá no Vou dar um File Save All E eu preciso ir lá No Preciso ir na minha outra máquina Preciso ir no Vejam que dá uns problemas aqui, né? Preciso ir lá no Unreal Engine No No Data Como é que é? Dashboard Dashboard E encontrar O grupo de lições que eu estava fazendo Para dar um overview Deste material aqui Vejam Isto aqui é a continuação Seria a continuação Advanced Da aula do nosso amigo Sensei O Sensei ele deu Informações básicas Agora com as informações básicas A gente consegue trabalhar um pouco mais Essas informações um pouco mais Advanced Ok? Então eu sei o que são essas coisas aqui Eu sei que Por exemplo Poderia agrupar esses landscapes aqui Deixa eu ver Se eu dou um Eu nem sei se eu dou um Grupo direto Grupo direto Não Isso aqui é diferente Eu Deveria vir aqui Deixa eu ver Landscape Fox Select Edit Create for Selection Agora eu não sei, né? Se eu vier aqui Aonde que eu Eu acabei de fazer isso E não sei fazer, cara Ou seja Eu queria criar uma pasta Pasta aqui Fox Select Edit Select Vamos lá A gente no Move to Move to Move to want Create new folder Era isso que eu queria fazer Então aqui A gente coloca Land Vamos começar a nos arrumar, né? O landscape Está aqui Esse land Eu vou colocar aqui E aqui por diante Eu vou fazer os ajustes No land Aqui Eu vou Por exemplo Deixa eu ver se isso aqui faz para todo mundo É Não Aqui no Deixa eu ver Attach to Não Eu também não sei Move to Move to Move to Move to É Create new folder É Isso aqui Eu vou colocar Smesh Eu ainda não estou muito, né? A Olimpia foi Agora eu vou colocar o resto Da Olimpia Aqui Usar Iceland As rocks Não sei o que Não sei o que lá Vou colocar aqui também O floor Também Ok? Floor Também Não mexe Esse play aqui Eu poderia até apagá-lo Mas Vou deixar aqui por enquanto Para a gente não ter grandes O sphere Reflection Capture Eu ainda vou também deixá-los Bom O que eu estou mostrando para vocês É agora Depois que a gente faz as nossas bobagens A gente vem aqui E começa A tentar Trabalhar com elas É esse o processo Por enquanto É isso aí Deixa eu ver Estou aqui Enquanto 11h34 Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau